La Mea Mulher, na voz de Almo Paradela La Mea Mulher La Mea Mulher São ecos de humanidade Espelhando em ti verdade La Mea Mulher, na voz de Almo Paradela La Mea Mulher, na voz de Almo Paradela Esperança, amor e saudade Cresces daqui para o além São ecos de humanidade Espelhando em ti verdade La Mea Mulher, na voz de Almo Paradela Grazios! Aplausos 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 Aplausos